Pessoal, aqui quem fala é Bianca Minha, e hoje, pessoal, eu vou mostrar uma nova denunciação. Pessoal, a Bambi está ali. Fúria, ai, o Tony também está aqui. Acabei de sair. O Tomás está na pita. E aqui, olha, está aqui, olha, também está aqui um participante bom. Ai, é o Rui, está aqui uma participante muito fofa. Está fofo, olha, está, olha, canta. Ai, está fofinha. Ai, Rui, mostra. Estão fofinhão, estão fofinhão. Eu sou mais fofa. Cala a boca. Cachorro, ok. Fofura, ok. Pessoal. Eu estou caído. Eu estou caído. Adeus, irmão. Morreu. Ok, pessoal. Bom. Cala a boca. Isto não é contigo, Tomás. Mas é que... Não, isto não é contigo, seu cara de rabo. Ok, pessoal. Pessoal. Ok, eu vou anunciar o meu novo canal. Mati e Bielzinha. Sete. Bom, Tomás. Eu estou-o a matar porque ele é um puto que não me parece. Bom, pessoal. Este canal vai ser só para vídeos com o Matilde. Porque é Mati e Bielzinha. Sete. Não, setecentos e quatorze. Ok, pessoal. Eu, quando acabar este vídeo, já devo ter o canal. Por isso, vai, eu vou tentar criar, ok? Vai, adeus. E também anunciar. Vai.